Quando veio, mostrou-me as mãos vazias As mãos como os meus dias Tão leves e banais E pediu-me que lhe levasse o medo Eu lhe ensinou um segredo Não partas nunca mais E dançou, rodou no chão molhado Num beijo apertado De barco contra o caos E uma asa voa a cada beijo teu Esta noite sou Dona do céu Eu não sei quem te perdeu Abraçou-me como se abraça o tempo A vida num momento Em gestos nunca iguais E parou Cantou contra o meu peito Num beijo imperfeito Louvado nos umbrais E partiu E partiu sem me dizer o nome Levando-me o perfume De tantas noites mais E uma asa voa A cada beijo teu A cada beijo teu A cada beijo teu Eu não sei quem te perdeu Eu não sei quem te perdeu E uma asa voa A cada beijo teu Esta noite sou Dona do céu Dona do céu Eu não sei quem te perdeu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 As noites passadas A CIDADE NO BRASIL 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 Pela janela Mal fechada Entra já a luz do dia Morre a sombra Desejada Duma esperança fugiria Fui o mar Noite sem sono Entre céu e vei suor Com um travo De abandono E gosto a outro sabor Dizes-me até amanhã Que tem de ser que te vais Só que amanhã Sabes bem É sempre longe demais Dizes-me até amanhã Que tem de ser que te vais Só que amanhã Sabes bem É sempre longe demais Pela janela Mal fechada Mal fechada Chega a hora Do cansaço Vai-se o tempo Desfiando Em anéis de fumo Pela janela É sempre Pela janela Pela janela Pela janela Pela janela Pela janela Pela janela Dizes-me até amanhã Pela janela Pela janela Pela janela Pela janela É sempre longe demais Dei, 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 dei